Oi, eu sou o Creteu, do Creteu Videoblog. Eu estou aqui hoje para convidar você para o Valdei 3. O Valdei 3 é um evento da comunidade Vivo Linux, que é uma comunidade que você já deve conhecer, se não conhece, é muito importante conhecer. VivoLinux.com.br, um site cheio de artigos sobre software livre e sobre Linux. A terceira edição do Valdei acontece no dia 24 de março, na rede de ensino La Salle, em Niterói. Vários palestrantes de peso já confirmaram a presença, dentre eles o Cabelo, que é um dos membros mais ativos da comunidade Vivo Linux, o Júlio César Neves, entre outros. Eu também vou dar uma palestra por lá. Além da minha palestra, eu e a minha equipe, a equipe do KVB, vão lá fazer entrevistas para trazer para você o que aconteceu por lá no caso de você não poder ir. Mas olha só, hein? Valdei 3, dia 24 de março, em Niterói. Depois do evento, você sabe, né? Rio de Janeiro, calor, cerveja gelada, morena. É imperdível, hein? Valdei 3, 24 de março, em Niterói. Eu aguardo você lá. Um abraço. Tchau, tchau.